No tag de volta galera, vamos para mais um vídeo e gurizada como vocês viram no título, galera não temos dúvidas de que Soares está contratado, nesta noite teve o aniversário do nosso diretor de futebol, o dentista Antônio Brum, e por que a gente fala que o Soares pode estar contratado? Eu vou mostrar a felicidade que estava ele e também o nosso presidente guerra que estava nesse aniversário, e olha, cara, é nos detalhes que a gente consegue pescar alguma coisa, então vamos dar uma olhada no vídeo, o que eles estavam fazendo e cantando aí nesta noite, beleza? Gurizada, não se esqueçam, NTG Imports aí com super promoções de camisas de time e de seleções, brabíssimo, vai lá que vocês não vão te arrepender, ntgimports.com.br tem o cupom no tag para vocês ganharem 5% de desconto e está rolando lá a promoção ainda, 3 camisas, vocês levam 4, pagou 3, leva 4, comprou 3, levou 4, beleza? Tamo junto, o link vai estar no primeiro comentário fixado, bora assistir isso aqui que, cara, foi sensacional essa resenha, é isso aqui foi, nossa, velho, na moral, vou botar aqui na tela para vocês, para a gente dar uma olhada com isso aqui, cara, eu fiquei muito feliz, fiquei muito contente com isso aqui, ó, bora. Alberto Guerra, se não eu quero fazer você feliz, Alberto Guerra, se não eu quero fazer você feliz, Alberto Guerra, e o Guerra lá, o Guerra fumando, o Guerra fumando, o Charuto, sambando, Coisa linda, coisa linda, gurizada, é, então é isso, estão felizes, estão comemorando, é porque está dando certo, o Grêmio está evoluindo, está contratando, o Soares deve ser anunciado em breve, está tudo certo, gurizada, é plantão da madrugada, tamo junto, em breve temos mais informações, mais notícias, então te inscreve no canal, me segue no Instagram, que eu estou sempre publicando por lá também, tamo junto, valeu, um abraço, e até o próximo vídeo, fui!